Chega mais! Temos aqui 10 pessoas. Você tem apenas 5 convites. Nossa, muito ainda! Muito! Pega aí primeiro. Nem eu vou contar só 2 convites. 5! Você vai poder chamar para um churrasco. Aquele churrascão na sua casa, comer aquela carninha, aquela linguiça, aquele pão de alho gostoso. Primeiro, primeiro convidado desses 5 aqui. Temos Jaque, temos Simeone, Jenny, Docinho, a namorada do Docinho, Jojo Toddynho, Cali Fonseca, André, Nádia e o Luquita da galera. Quem é o primeiro convidado? O Docinho. Docinho. Docinho, a gente vai contar até de ir para o Rio, que eu vou levar ele para os camarotes. Tchim, 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 que ele quer conhecer. Bahia, Carnaval. Aí eu tenho meus amigos lá que fazem os camarotes lá na Marquete de Sapucaí e vou levar o docinho. Muito bem. Quer ir? Ir, caravana. O Lucas não vou chamar, não. Mas você tem um... Porque o Lucas me chamou para o aniversário dele. E o polêmico? E o bloco? O bloco... O bloco saietero. Que esse bloco foi bem comentado, né? Foi, que eu sou musa lá, que eu levei o Lucas. Rapaz, toda treta tinha esse bloco aí. Próximo convidado. Quem vai para o churrasco de Cariuxa? Pode marcar? Ali, ó. Deixa eu ver aqui. Música de tensão, por favor. Ai, gente. É o André. Que o André é animado e a gente dançava todas as festas juntas. Que bem. André Gonçalves. Mas é melhor vocês marcar. O André. Que o André é animado, a gente dançava junto. E aí ele vai para a festa comigo, meu amor. A gente vai dançar louco até de manhã, porque ele é muito animado. Ele é animado. Ele é elétrico, animado, bebe. A gente se deu muito bem nas festas. Ótimo. Mais um convite para o churrasco de Cariuxa. A Carioca com o Garouche. A gente tem que não vai dar, não. Vai dar. Não. O docinho vai ser namorada? Cada um. Não, eu levo meus amigos. Ela não é minha amiga. Igual você. Se você tiver uma namorada. Ai, eu vou ser minha namorada. O problema é teu. Eu chamei você. Não sou a amiga da tua namorada. Namorada. Ai, tá igual minhas amigas. Ai, amiga, eu só vou. Ai, minha amiga. Ai, amiga, eu só vou se meu namorado for. Então, você não vai, amor, que eu já convidei você. Eu não convidei seu namorado. Você viu que a Anitta fez uma festa? Ah. Que nem o Silvio Abravanel levou o namorado, o marido. O Tiago Abravanel. O Tiago Abravanel não levou o marido. Porque a Anitta falou... Ai, gente, eu falei demais. Porque a Anitta falou assim... Ai, eu sou... A Anitta fala isso. Ai, eu sou você e meu namorado for. Então, não vai. Eu tô igual a Anitta. Então, só vai se seu namorado for. Então, obrigada, querida. Então, não vai. Então, o namorado se está fora. Ela é minha amiga. Não é minha amiga. Você acha que ela ficou brava com vocês aqui fora? Ficou nada. Já, maldade nenhuma, gente. Pelo amor de Deus. Quem é o próximo, então? Ai, gente, não tem mais. Tem, tem. Tem, sempre tem. Vai. A Anitta, que eu não tive problema nenhum com ela. Que bom que você... Ai, é difícil. A Anitta, que eu não tive problema com ela. Aê. Mais dois. Ai, gente. E agora apertou, hein? Você tem Jaque... A Jaque. A Jaque? Que ele é animado. Agora eu quero ver. Você tem Jenny, Simeone, namorada do Henrique, Jojo, Caio... A Caio, que eu me dei bem com ela. Ai, não está tão difícil. Não, a Caio, eu me dei bem com ela. A gente não arrumei treta com muita gente, não. Foi só duas pessoas. Se tivesse mais um convite, você chamaria alguém? O Lucas, que... Ele foi pro bloco comigo, hein? Lucas? É, ele foi pro bloco já cansamos de sair juntos aqui fora. Não é que sai milionário também, né? Então, mais essa amizade aí, né? Mas o Lucas é pão duro, tá? Ele é pão duro? Olha! O Lucas é pão duro, amor. Agora, olha só. Você já fez a sua lista. Então, se você já tem os convidados agora, você precisa do quê? Do seu kit Aurora. Ai, vou fazer com a minha mãe! O que que eu tenho é isso? Aqui, ó. Você já vai levar. Tem, rapaz, de tudo. Eu vou levar pra minha mãe. Tem salame, que o salame da Aurora é o melhor. É. Gente, vem cá. Vocês não conseguem um ano de Aurora pra mim, não? A gente não vai ter. Pão de alho. Aurora, me patrocina! Olha, o público de comida, gente, é a melhor coisa. Porque o que eu mais gosto é comer e transar. Esse aqui... Nugget. Muito bom. Cadê? Tem carne aqui, botou uma picanha de rostela. Rapaz, tem tudo aqui, ó. Tem linguiça, tem queijo. É, caraca. Que pior que eu tô indo pro Rio de Janeiro, gente. Eu vou fazer um churrasco lá pra minha mãe. Tem mais uma carne. Nossa, aqui tá pouca. Não, a gente... Calma. Porque a família é grande, né? É o primeiro kit, depois tem que voltar mais, vou pegar outro. Não, tem que levar hoje, ó. Aurora, manda mais um quilo dessa carne aqui, picanha. Ó, deixa o seu kit aqui, que eu quero te perguntar outra coisa. Ninguém vai meter a mão aqui, não, hein? Mas, esse aqui é seu. Já tem os convidados, churrasco. Nossa, quanta coisa boa. Tem bastante coisa. Gente, queijo, linguiça, costela. Minha mãe tá comendo essa costela pra comer tudo. Salamim, meu filho ama. Vou dar, vou comer no caminho. Meu filho ama salaminhas. Quanto anos eu fritei? Oito. Oito anos. 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 Tchau.